Então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as carpules, né? Você vai lá comprar uma quantidade certa de carpules e hoje no mercado nós temos dois tipos de carpule. Nós temos uma com refluxo manual. Como é que funciona de refluxo manual? A de refluxo manual normalmente ela tem esse círculo aqui, tá? E lá na região onde ela engata no diafárido ali do tubete, né? No êmbolo, ele tem uma lancinha, certo? Então o que essa lancinha faz? Ela possui uma lanceta pra perfurar o êmbolo do anestésico. Você faz uma pequena pressão, injetando um pouquinho de anestésico na região e depois com o seu polegar você põe nessa argola e puxa pra trás. Puxando ele pra trás. O que que acontece com essa carpule? Você precisa fazer tudo. Você precisa não só puxar, né? Colocar o anestesico como fazer o seu refluxo. O refluxo é manual. Dá mais trabalho. Além disso, se a pessoa tiver uma mão pequenininha na hora que tiver dando a anestesia, vai se atrapalhar um pouquinho. Então, e é um engraçado, viu gente? Porque se você for ver lá nas dentais, esse tipo de carpule manual, ela é mais cara. Por incrível que pareça, a maioria delas é mais cara. É pouca coisa mais cara, mas são mais caras. E elas não são tão boas, assim. Ao meu ver, ela acaba dando um trabalho a mais pro dentista. Você tem que lembrar de fazer refluxo pra evitar justamente a injeção intravasal. Que ninguém aqui quer isso, né? Você não quer injetar o seu anestésico direto na veia do paciente. Porque a chance dele ter um problema com anestésico, né? De superdosagem aumenta potencialmente. Aumenta muito. Ainda mais se a quantidade for muito grande. Então, é muito importante você fazer refluxo toda vez que você for fazer algum tipo de anestesia odontológica. E esse refluxo tem que estar funcionando direitinho. A outra opção, que pra mim é a melhor opção. Vou sair um pouquinho da tela pra ficar um pouco mais fácil. É a opção do auto-refluxo. O auto-refluxo, ele possui uma projeção interna. Que é essa projeçãozinha aqui, ó. Que vocês estão vendo aqui. Que eu tô passando o mouse, tá? Aonde ele vai pressionar o êmbolo do tubete. Tá? E essa pressão vai causar uma pressão negativa dentro do êmbolo. E vai fazer com que, depois que você pare de fazer pressão. Ou seja, você tá fazendo a pressão pra injetar o anestésico, né? Você tá fazendo a pressão pra injetar. Na hora que você para a pressão, o êmbolo volta um pouquinho. No que o êmbolo volta um pouquinho, ele dá uma sugadinha lá dentro. Se tiver dentro de alguma vena, uma artéria, enfim. Ele vai puxar um pouquinho de sangue. E aí vai dar aquela pintadinha no tubete que a gente sabe que a gente atingiu algum vaso. Pra você fazer o refluxo dessa carpule, basta você parar de fazer pressão. Ao meu ver, ela é muito mais segura e evita você ter que fazer um movimento a mais. Ou seja, ela faz sozinha aquilo que você teria que fazer com a de cima. Então, pra mim, é mais confortável essas carpules de alto refluxo. Ainda mais assim, por exemplo, se você tá querendo montar uma clínica. Você não sabe o tamanho da mão do cirurgião que vai trabalhar com você. Eu conheci excelentes cirurgiões com a mão pequenininha. Seis e meio, né? Seis. E conheci excelentes cirurgiões com uma mão gigante. Né? Oito. Oito e meio. Então, assim, você não vai saber quem vai trabalhar pra você. É melhor você procurar materiais que todo mundo consiga usar com conforto. Né? Que todo mundo tenha conforto ao usar, não tenha problemas. Então, pra mim, as seringas de alto refluxo são melhores. Mas não basta você só saber disso, né? Então, vou comprar todas de alto refluxo e acabou. Nunca mais vou ter problemas com seringas. Não. Tá? É importante você saber se essa projeção que ela tem é o suficiente pra você fazer o refluxo. Existem algumas no mercado que não são suficientes. Você vai tentar fazer o refluxo e ela vai falhar. Tá? Ou seja, você às vezes tá dentro de um vaso e não sabe se tá dentro de um vaso ou não. Como que você vai fazer isso? Outra coisa também é que com oxidação, com tempo de uso, pode ser que quebre um pouquinho dessa projeção. Eu já vi carpulho que soltou a projeção. Ela era soldada. E aí soltou a projeção, não faz refluxo. Como que você vai testar as suas seringas pra ver se elas estão fazendo o refluxo certinho? Existe um teste. Carpulho boa, gente. É carpulho que faz refluxo. E de forma correta. Tudo bem? E é importante, de tempos em tempos, você fazer uns testes nas suas carpulhos pra ver se o refluxo tá sendo feito de forma correta. Como é que é esse teste? Você pega lá um pouquinho de azul de metileno ou então PVPI. Alguma coisa que tenha cor forte pra você conseguir ver no tubete. E aí você coloca o tubete e instala a carpulho como se você fosse usar. Aperta um pouquinho. Põe dentro do copo. Aperta um pouquinho como se você fosse dar uma anestesia. E solta. É importante que ele pigmente. Que ele fique pintadinho que nem tá aqui, ó. Aí quer dizer que o refluxo tá funcionando certinho. Não pintou? Você soltou e ela não fez nada? Não aconteceu nada? Não sugou um pouco do líquido pigmentado? Descarta a carpulho. O risco não vale a pena. Tá? Não vale a pena. Não vale a pena você trabalhar com uma carpulho que pode dar problema nesse nível pra você. Descarta, compra outras, que é melhor. Com relação à marca, gente. Qualquer marca. O importante é que ela tenha. Se você for usar a manual, que a lança esteja bem afiada. Pra você não ter tanto trabalho na hora de colocar ela, né? Espetar o tubete nela. E se você for comprar a de alto refluxo, que ele faça o alto refluxo de forma correta. Porque aí tem algumas marcas que fazem de qualquer jeito, né? São aquelas que normalmente são as mais baratas, infelizmente. Mas eles fazem aquela projeção muito pequena. Então, a projeção sendo muito pequena, ela nem chega a encostar no diafragma do tubete, no êmbolo do tubete. E aí não dá essa pressão negativa pra puxar o líquido de dentro do tecido. Então, é importante você não só comprar a mais confortável, mas também testar pra ver se ela tá funcionando direitinho.